Esgote o meu tempo E veja o relógio voltar Me dê por vencido E eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve me consome E enovo no ser Sempre há vida em mim E em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Provoque a mudança E eu continuarei a viver Destrua esperança E ela farei renascer No ar e do chão vou florescer Apaga o meu nome O fogo que me envolve me consome E enovo no ser E em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Eu sei que meu coração Estou perdendo 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 O fogo que me envolve, me consome E emove o ser Sempre a vida em mim E em meio aos minhas vinhos Desceu desperto Quinto que ande certo Nasce uma rosa outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez 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 Outra vez